Acabar com os lixões até 2024 é o que prevê o marco do saneamento básico, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. E para ajudar estados e municípios nesta tarefa, o Ministério do Meio Ambiente criou o programa Lixão Zero. Nesta segunda, o ministro Ricardo Salles esteve na Bahia e em Minas Gerais para ver de perto os investimentos no descarte correto do lixo. Com investimento de 50 milhões de reais, a Central de Tratamento e Valorização dos Resíduos da Costa do Descobrimento na Bahia vai por fim a oito lixões na região de Santa Cruz Cabralha. O aterro vai atender a população de 385 mil pessoas de oito municípios do estado e reciclar de maneira segura 50 toneladas de lixo por dia. Um empreendimento desta natureza abre-se um precedente, mostrando que é possível sim se reciclar, se aglomerar o lixo de uma forma cíclica e de uma forma técnica. O marco do saneamento, sancionado no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, obriga estados e municípios a acabarem com os lixões a céu aberto até 2024. O programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente foi criado para ajudar gestores nessa missão de garantir a correta destinação do lixo. Aqui há todo um trabalho em que oito municípios vão poder colocar os seus resíduos sólidos urbanos da destinação correta, fechando os lixões, mais oito lixões dentro do programa Lixão Zero. No último ano foram fechados 600 lixões em todo o Brasil, mas há muito para ser feito. Em Minas Gerais, um edital foi lançado para selecionar projetos que vão melhorar a gestão dos resíduos sólidos no estado. Serão investidos 100 milhões de reais. Isso aqui também significa movimentação econômica, geração de empregos e menos danos ambientais.